Cê deve notar que não tem mais tuto e dizer que não está preocupado Cê deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado Cê deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado Cê deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado Cê merece, cê merece, tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval Cê merece, cê merece, tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval Cê merece, cê merece, tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval Essa música é a marca daquele LP de 73, comportamento geral Ela começou e acabou exatamente como o show que eu fiz também na cruzada lá no Rio de Janeiro Um show que era para ser de uma temporada de um mês e acredito que não tenha levado nem cinco dias O nome do espetáculo era Últimos Dias e os últimos dias nunca foram tão poucos dias Eu geralmente ia para fazer meu espetáculo, encontrava um aviso da censura federal E ia ver o show do Chico Buarque de Holanda lá no show, lá com o MPB4 Eu adorava o Chico Buarque de Holanda, então aproveitava e ia ver o Chico no teatro Aqueles dias eram coisas, eu acho, coerência das coisas A gente acreditava em umas coisas que as pessoas não acreditavam, evidentemente E a gente batalhava por aquilo que a gente acreditava, a gente lutava por aquilo que a gente acreditava E evidentemente a gente tinha uma série de problemas Eles não queriam, mas a gente fazia Fazia como faria hoje se preciso fosse meu amor Com certeza, e na verdade eu continuo fazendo Porque a gente continua, na verdade, lutando no dia a dia Por uma qualidade melhor de vida, por um relacionamento melhor entre as pessoas Para acabar com esses desequilíbrios sociais A gente quer uma cultura, a coisa básica da cultura Ou seja, continuamos batalhando por isso tudo e vamos continuar Até a hora em que nós conseguimos esse tipo de coisa Quanto à relação de censura É uma coisa que a gente não vai entender jamais os critérios que passam pela cabeça de uma pessoa Que assume essa postura Eu só lembro coisas engraçadas Como ir à censura discutir sobre uma letra E um censor, de repente, no meio da nossa discussão, gritar para o outro E dizer assim Ô fulano de tal, essa palavra aqui não pode não Responde não Mas como não precisa responder? Não, não responde não, pode deixar que eu me veto Aí eu pegava lá, peguei lá e vetei a letra na música Deixa que eu me veto, está tudo tranquilo, deixa lá lá Eu, na verdade, tenho muitos títulos vetados A maioria das minhas músicas vetadas Elas foram gravadas Porque Moleque do Morro de São Carlos Então a gente se utiliza disso o tempo todo A gente consegue fazer o que a gente quer De uma maneira ou de outra Com muita calma, com muita paciência E aí